Coisas que nada significam podem ser transformadas em símbolos. A raposa começou a ficar feliz ao olhar para o trigal. Também o fogo se transforma em símbolo nas velas dos altares ou nas piras olímpicas. E a flor pode ser uma confissão de amor ou uma afirmação de saudade se jogada sobre uma sepultura. Neste capítulo em que Rubem Alves se revestiu de Durkheim, o autor chama atenção para dois tipos de coisas. As coisas símbolo se constituem em objetos e ações carregados de significados, estando presentes neles o julgamento sobre veracidade ou falsidade. Existem também as coisas em si mesmas, que significam apenas o que são, estando elas destituídas de sentidos ou de simbolismo, não cabendo nelas quaisquer questionamento sobre sua veracidade. No entanto, significados simbólicos podem ser concedidos a elas por meio de uma inscrição gravada ou de sua associação a um fato importante. Da mesma forma, o que parecem ser coisas símbolos podem também ser vistas como coisas. Alves exemplifica isso no caso das palavras, das artes visuais e outras manifestações. Abre aspas. Ao olhar para um quadro ou uma escultura, é fácil ver nele símbolos que significam um cenário ou uma pessoa. Uma tela de Picasso deveria ter um baixo grau de verdade, em nada se parece com o original. Não poderíamos aventar a hipótese de que o artista plástico não está em busca de verdade, de conformidade entre sua obra e o original, mas que, ao contrário, está construindo uma coisa, ela mesma original e única? Fecha aspas. Estava lá para ser decifrado pelos homens. Segundo o autor, o avanço da ciência ocidental só se dá justamente quando o universo passa a ser entendido como coisa. Essa inversão também se deu no tratamento dado pelos positivistas à religião. Na afirmação de Alves, abre aspas. Não perceberam que as palavras podem ser matéria-prima com que se constroem mundos. Fecha aspas. Na ciência positivista, a religião passou a ser vista como texto e não como coisa, sendo tratada como um mero fato social. Entendida como uma realidade inegável, o julgamento sobre veracidade ou falsidade não se aplica a ela, e, reconhecida como instituição presente na sociedade, a religião possui universalidade persistente e permanente em nosso meio. Apesar dos vários aspectos e imensa variedade de manifestações, existe um traço comum a todas as religiões, já que, segundo o autor, abre aspas, Assim como no jogo de xadrez, a variedade dos lances se dá sempre em cima de um tabuleiro quadriculado e dividido em espaços brancos e pretos. As religiões, sem exceção alguma, estabelecem uma divisão bipartida do universo inteiro. Encontramos assim o espaço das coisas sagradas, e delas separadas por uma série de proibições, as coisas seculares ou profanas. Fecha aspas. O sagrado e o profano se estabelecem por meio das atitudes das pessoas diante de diversos aspectos da vida. O mundo profano é o palco das ações utilitárias, onde o julgamento das coisas se dá pelo critério da utilidade, não existindo valor nelas e nas pessoas e si mesmas, mas naquilo que significam ou representam. Nesse mundo profano não há permanências, e tudo se renova diante da imposição e sobreposição do pensamento econômico sobre as coisas, e o avanço do individualismo por meio das ações ditadas e determinadas pelo ser humano, estando ele no controle deste mundo e superior a tudo que existe nele. No mundo sagrado, por sua vez, as coisas se impõem, e o indivíduo se vê dependente do que lhe é superior, algo envolvido pelo sagrado que o submete às normas de comportamento intransgredíveis. A lógica utilitária cai por terra, e isso fica claro na seguinte afirmação do autor. Abre aspas. De fato, a transgressão do critério da utilidade é uma das marcas do círculo sagrado. O jejum, o perdão, a recusa em matar os animais sagrados para comer, a autoflagelação, e no seu ponto mais extremo, o autossacrifício. Todas estas práticas que não se definem por sua utilidade, mas simplesmente pela densidade sagrada que a religião lhes atribui, e é isto que as torna obrigatórias. Fecha aspas. Com a expansão do modo de produção capitalista, se deu o processo de desintegração do mundo anterior, num período carregado de incertezas sobre o futuro. Mesmo com o desmonte e a relegação do mundo sagrado ao segundo plano, não se impôs a lógica do utilitarismo extremado. Ao contrário, preservaram-se a organização em sociedade e a razoável harmonia social. Isso se deu por um freio aos impulsos dos interesses e da satisfação pessoal, o que permitiu a convivência apesar do pragmatismo do mundo moderno. A vida social permanecente no mundo capitalista não se enquadra na lógica do próprio sistema capitalista, onde a utilidade deveria nortear as normas de convivência, se sobrepondo a elas regras que não foram criadas por nós e tão pouco pelo sistema. Segue o exemplo de Rubem Alves. Abre aspas. Do ponto estritamente utilitário, seria mais econômico matar os velhos, castrar os portadores de defeitos genéticos, matar as crianças defeituosas, abortar as gravidezes acidentais e indesejadas, fazer desaparecer os adversários políticos, fuzilar os criminosos e possíveis criminosos. Mas alguma coisa nos diz que tais coisas não devem ser feitas. Por quê? Por que não? Fecha aspas. O sagrado então persiste a despeito do avanço da secularização e se mantém como centro das normas de convívio social, garantindo relativa harmonia. A religião exerce o papel de vigilância sobre a consciência individual, coagindo ações impulsivas. A permanência da religião está refletida na própria sociedade, que acolhe o indivíduo e está fundada na força, sentimento que é transmitido ao fiel. Durkheim percebeu essa consciência sobre o sagrado como resultado da capacidade humana de imaginar, sedimentada na busca por um mundo ideal, entendido por ele como equivalente ao sagrado, dando-nos a habilidade de revestir os fatos e as coisas com seus símbolos. Dessa forma, Rubem Alves concluiu sobre essa visão de Durkheim. Abre aspas. Sua certeza de que a religião era o centro da sociedade era tão grande que ele não podia imaginar uma sociedade totalmente profana e secularizada. Onde estiver a sociedade, ali estarão os deuses e as experiências sagradas. A religião pode se transformar, mas nunca desaparecerá. Fecha aspas. Muito bem, aqui termina o resumo do capítulo A Coisa Que Nunca Mente. Espero que ele colabore com seus conhecimentos. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar a informação e nos seguir nas redes sociais. Nos vemos em breve para dar continuidade. Um abraço e até a próxima.